E a outra, ó, aparecendo, chegando do trabalho com as compras dela na mão, ó. Mulher, que dia a gente vai gravar, mulher? E aí, um biscoitinho, amiga? Uma das crianças, mulher. Poxa, de que das crianças, mulher? Tá enrustindo o lanche, né? Tá enrustindo, mas eu vou aparecer essa semana e vou dar o baque, nega, lá, viu? Organifica, eu vou aparecer pra gente. A gente vai gravar junto, irmã. Oi! Oi, gente! Vai dizer que isso é... Mentira, não vai comer nada disso, não, velho! Rapaz, me manda só, eu quero ter atitude, meu irmão. Eu quero ter atitude, meu irmão. Tá atitude, meu irmão. Eu tô do bloco. É? Tô aqui pra ajudar meu tio a ser a permissão, é que sou pelo senhor. Se quiser. Cargos de família. Bateu, gastou ou não gastou? Gastei! Gastou pra construir, não foi? Meu tio, ela gastou, meu tio. Ele que bateu, mas ninguém que bateu. Bora resolver isso aí, hein? Oxe, Gelo, esse colácio ganha. Oxe! Olhão? Gente do céu! Eita, olha aqui a chuva. Rapaz, lá fora, ó. Menino! Agora, vou ver aqui. Ô, Deus! Eles acabaram de chegar, gente, debaixo desse toró. Foi mesmo, velho! Acho que vai ajudar a gente no mesmo caminho. Foi mesmo, é que isso? Ô, tadinha! Não vai ficar com a senhora. Foi? Hoje... E o mungo lá também. Rapaz, eu não tô nem acreditando que vocês... E tomar café também. Vocês me vieram... E também aqui também, né? E na casa de jantar, né, tia? E tomar café também. Vocês vieram debaixo de chuva pra me ver só pra isso, por causa do feijão. Ai, gente, eles estão aqui esperando meu feijão. O feijão tá no fogo. Daqui a pouco tá pronto, eu dou pra aquecer. Vocês... Se der, a gente já tá também aqui com a minha irmã de manhã, sabe? É mesmo, é? Ô, gente! Rapaz, eu nem tô crendo. Aqui, gente, olha. O que Vitor e as Gabriela estão lá esperando. Olha o meu feijãozinho que eu fiz agora de noitinha e já vai ficar pra amanhã. Meu Deus do céu, ó pra isso. Tá uma delícia, porque eu já provei aqui, gente. Já provei o caldo, ó. Dá uma delícia esse feijão, viu? Tá uma maravilha. Se eu pudesse, eu juro que mandava um pouquinho pra cada um de vocês que fica saborindo o meu feijão, viu, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.